Nos dias, um jogo chamado Subway Money tem tomado a telinha dos mais antigos. Além de você se divertir, agora você consegue ganhar um dinheirinho apenas desviando os obstáculos e coletando as moedas. Vamos ver na matéria Game & Money com Sabrina. Muitos já estão jogando, mas poucos ainda sabem desta novidade. Agora, como a legalização de jogos no Brasil, este joguinho fácil de jogar, você pode tirar a sorte grande de fazer mais de um salário mínimo por semana. Popularizado entre os jovens no ano de 2021, agora é a vez da terceira idade. Subway Money, além de matar um tempo e ser divertido, agora te dá uma renda extra. Professor Márcio Lúcio fala um pouquinho mais. E os idosos têm que se preparar e têm que se familiarizar com a tecnologia. É uma das nossas missões, vamos dizer, com esse projeto, exatamente ajudá-los a que eles utilizem a tecnologia do meio positivo, construtivo. Muito legal que a terceira idade está buscando alternativas do tradicional bingo. Você tem acesso a esse jogo clicando em Saiba Mais.